Fala comigo, seus doidos! E aí, como é que vocês estão? Hoje eu quero caçar confusão, hoje eu quero briga, hoje eu acordei meio perturbado da cabeça. Não tá fácil, criei coragem pra arrumar, coragem pra gravar esse vídeo não foi fácil. Mentira, eu quero ser cancelado. A gente tá vivendo num mundo em que temos grandes gênios. Hoje em dia todo mundo sabe de tudo, sem fazer faculdade. Minha mãe fez tudologia, provavelmente a sua mãe fez tudologia. Mas hoje em dia até as crianças já fizeram tudologia, os adolescentes sabem de tudo, essas pragas. Praga não, a idade rebelde. O que fazer? Como fazer? Vamos solucionar esses problemas. Estamos com muita dificuldade, é ou não é? Nunca foi tão difícil. Estamos na geração Z, milênio, mais conhecidos como nem-nem. Os que vão salvar o mundo, mas que não arrumam a cama. É com essa galera que eu vou arrumar a briga. E aí, como é que tá? Como é que vai? Vai pra onde? Isso é culpa da sua mãe, é culpa do seu pai. Faltou um pouco de chinela na bunda. Vai ver a baiana de paus. É isso? Acho que não, viu? Faltou só amor. Hoje em dia o pessoal quer ter, quer ser. E ninguém quer criar, dar amor pro filho. Dá muito trabalho ter um filho. Se você não sabe o que é isso, meu filho, é porque você não tem um filho. Ontem eu quase matei meus dois filhos. Minhas duas filhas. Mentira, quase matei. Quase bati. Falei que eu não sou adepto à violência, mas ontem foi o dia inteiro, sem limites. E quase que morri. Quase que levei ela junto. Mentira. Mas é assim. É assim. É difícil. E tem que educar. Tem que falar o não. Afinal de contas, como que você vai salvar o mundo se você não arruma a sua cama? Ninguém é capaz de salvar o mundo. Tirando o Elon Musk, vai salvar o outro mundo pra gente ir pra lá. Tirando ele, ninguém vai dar conta. Então, uma coisa você pode fazer, jovem gafanhoto. Mudar o seu mundo. Mudar o seu mundo precisa de mudar você. Você muda as suas atitudes e o mundo, o seu mundo melhora. O entorno melhora. A sua visão melhora. Então, mude. Pode ser um cara que sabe tudo. Reclama. E fica crucificando os outros. Na mania de cancelar, de saber mais que o outro. Meu, você ganhou duas orelhas pra ouvir mais. E uma boca pra falar menos. Então, sabedoria é importante. E é melhor a pessoa achar que você é inteligente do que ter a certeza depois que você abriu a boca e falou um monte de merda. É isso. É sobre isso. É muito polêmico. É muito, ó. Eu aceito a briga. Eu vou bater e eu quero apanhar. Vem, vamos junto. Falta Jesus na sua vida. Tem que ter igreja. Tem que ter igreja. Igreja. Mentira. Não tem que ter igreja. Tem que ter espiritualidade. Se você não gosta de Jesus, o problema é seu. Eu gosto. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. E quantas pedras você tem jogado? Você nunca errou? Conta pra mim se você nunca errou. Né? É... O que eu mais vejo, eu dirijo. O que eu mais vejo é nego xingando. Ah, seta! Ah, você freou! Mano, juro pra você. Se não fez pelo menos umas 20 merda na vida, não dirigiu. Quando a gente começa a dirigir, faz merda. Quando a gente tá cabeça em outro lugar, faz merda. E não tá aqui pra julgar ninguém, não, só. Aceita, perdoa. Manda Deus acompanhar ele, que ele não tá dirigindo bem. Vai com Deus! E segue a vida, irmão. Né? Tem um livro que é muito bom. Eu gosto de livro. Não gosto de ler, não. Mas eu gosto de livro. Conhecimento eu gosto. Mas a leitura tá meio difícil. Eu tô tentando... Eu brigo, eu brigo. Eu confesso pra você que eu leio muito mais que os brasileiros da média. Diz que a média do livro por brasileiro é meio livro. Não sei como é que dá pra ler meio livro. Corta no meio. Mas a gente tem que escolher as batalhas, as brigas. Então tem aquele livro muito bom. A Incrível Arte de Ligar o... Esse. Pegue ele. Leia ele. Escute o audiolivro. Agora tem audiolivro. Você que é preguiçoso como eu. Audiolivro. Mas eu também tô na batalha dos livros. Tem livro pra tudo quanto é lado aqui. Inclusive um monte que eu não li, mas já comprei. E é isso. Né? Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é meio complicado. Porque tem muita gente hoje em dia que não ama nem a ele mesmo. Como é que vai amar o próximo? Então é... É mais fácil não fazer pro outro o que não gostaria que fizesse com você. Porque o amor tá em escassez. Tamo na era da escassez. Tá faltando dinheiro, tá faltando amor, tá faltando um monte de coisa. Né? E é isso. Bora pra briga. Vem brigar comigo. Xinga. Compartilha. Fala mal, mas tamo junto. E... Bora pra cima. Boa semana. Tamo junto.